Oi, eu sou a Ana Charmaca do Pozo para um Café e hoje eu vou dar 5 dicas pra você sair da sua ressaca literária Uma das coisas que vocês mais me pedem aqui no canal é pra fazer um vídeo dando dicas de como sair da ressaca literária e ler aqueles livros que estão parados na estante Eu selecionei 5 dicas que me ajudam e podem te ajudar também a sair dessa ressaca e assim, terminar de vez aqueles livros que estão empatados lá na estante e poder comprar mais A primeira dica é anote, rabisque, risque, mantenha um cronograma das suas leituras tenha tudo isso anotado e enfim, novamente, converse com outras pessoas Pra utilizar isso, você tem vários aplicativos na internet Um deles é o Livros Amino, que vai estar passando por aqui pra vocês Esse aplicativo você pode conversar com outros leitores criar chat sobre livros exclusivos ou sobre assuntos aleatórios postar as suas resenhas, marcar as suas leituras você tem milhares de opções de coisas pra fazer dentro do aplicativo que te ajudam a, o que? ler mais, é óbvio lá você pode encontrar os seus blogs preferidos aquelas pessoas que você gosta e tem o mesmo gosto literário que o seu você pode criar o seu próprio blog praticamente lá dentro porque você pode postar dentro do aplicativo colocar fotos, gifs, fazer enquetes, é bem amplo e o objetivo do aplicativo é realmente criar comunidades dentro desse aplicativo que converse sobre assuntos diferentes às vezes se você tá assistindo esse vídeo por acaso e não gosta de livros você pode procurar o aplicativo de games, por exemplo então você tem várias opções dentro do aplicativo pra manter as suas leituras mais até organizadas e às vezes conversar sobre o assunto super importante ou aquele spoiler super, ah meu Deus você pode criar o chat lá, manter e já visa né tipo, sei lá, spoiler de Game of Thrones e as pessoas que já leram e querem conversar sobre aquele spoiler pode ir lá e participar do chat junto com vocês existem chats abertos, chats fechados e você pode continuar interagindo aproveita e me segue por lá eu vou deixar aqui, é Ana Schermack mesmo como sempre em todas as redes sociais e vocês podem me seguir por lá e continuar acompanhando o que eu posto sobre o Pausa o que eu faço o aplicativo é gratuito e é só baixar pra iOS ou Android e começar a usar a minha segunda dica é converse com outros leitores tem um grupo do WhatsApp? você tem um grupo no Facebook? você tem os comentários do YouTube? você tem a sua própria casa? às vezes tem outra pessoa que gosta de ler? conversar com outras pessoas te ajuda muito a pensar mais na leitura a abrir os seus olhos pra um outro horizonte dentro daquela leitura conversar faz com que você sinta ainda mais vontade de ler os livros e quem sabe, ajude na sua ressaca literária quando eu tô muito, muito, muito cansada e não consigo ler nada às vezes eu simplesmente saio e vou ler o que as pessoas estão falando sobre outros livros a minha terceira dica é desencana sei que é difícil, mas às vezes sair, esparecer, dar uma volta na praça caminhar com seu cachorro, brincar com seu gato ajuda muito a depois voltar pra leitura e tá mais relax às vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa e ainda quer ler um livro super cabeça muitas vezes a gente não vai conseguir e não é culpa nossa, sabe? a gente tá muito cheio às vezes a gente precisa se esparecer vai assistir um filme vai assistir uma série engraçadinha na Netflix dá uma esparecida e depois volta pra leitura e você vai ver que isso vai te ajudar muito a minha quarta dica é leia livros de contos os contos são a melhor coisa pra mim eles sempre me ajudam a sair da ressaca literária não adianta pegar um livro de 500 páginas enquanto eu tô na ressaca literária e querer ler de cabo a rabo eu não vou conseguir a melhor coisa nessa situação é realmente pegar histórias mais curtas crônicas, contos, poesias e ler porque assim eu posso ler coisas pequenas eu vou ler mais rápido vou me sentir melhor porque meu Deus, terminei um livro ou um conto e vou sentindo mais e mais vontade de ler outras histórias então, histórias pequenas sempre me ajudam a sair da ressaca literária a última dica é leia quadrinhos eu sei que parece besteira mas, tendo desenho é muito melhor, gente é muito, muito, muito melhor vocês não tem ideia de como um quadrinho te ajuda a sair da ressaca literária tem milhões de quadrinhos por aí milhões de histórias pra todos os estilos e todos os gostos desde super heróis a histórias com cachorros, gatos, papagaios, periquitos o que você quiser você vai encontrar um quadrinho pra você os quadrinhos ajudam a gente porque é uma leitura rápida muitas vezes existem quadrinhos que você nem precisa ler apenas usar a sua imaginação e interpretar lembra que eu falei de obsolete aqui no blog já são quadrinhos assim estimulam a sua leitura e fazem você ficar mais feliz porque terminou um livro e não vai fazer um vídeo de leitura só com um livro, por exemplo provavelmente vai ser o meu caso esse mês mas, eles realmente nos ajudam espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo foi patrocinado pela Livros Amino o aplicativo que eu contei aqui pra vocês e indico realmente utilizar porque ele é bem interessante eu tô lá já participando e comentando e tô criando um chat agora pros leitores do Pausa então se você gosta de conversar sobre livros e quer encontrar outras pessoas vai ter um chat lá pra você dentro do aplicativo pra você ir lá conversar um pouquinho sobre o Pausa para um Café sobre as nossas leituras vamos conversar sobre Chuck, ser feliz lembre-se sempre de apoiar as empresas e autores e editoras que apoiam o Booktube e acreditam no nosso trabalho espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que as dicas realmente te ajudem a sair da ressaca literária depois deixa aí nos comentários o que você achou do aplicativo e se essas dicas realmente te ajudaram se você conseguiu aí desencalhar os 5 livros da estante não se esquece de apoiar a gente no Padrim seguir as nossas redes sociais e continuar nos acompanhando deixa o seu like e se inscreve no canal um beijo grande e até a próxima